A Universidade Estadual do Maranhão divulgou o resultado do processo seletivo de acesso à educação superior, o Paes 2019. Além dos murais da universidade, os nomes dos aprovados vão ficar disponíveis na página da UEMA, no site www.uemanet.uema.br e na página do Paes, www.paes.uema.br. Em 2018, foram mais de 57 mil inscritos no vestibular da UEMA. Nesta edição, foram oferecidas 4.249 vagas, sendo 645 para a UEMA Sul e 564 para o Centro de Estudos Superiores de Caxias, que conta com 16 cursos. Entre os cursos mais concorridos estavam formação de oficiais, bacharelado em Segurança Pública, Medicina e Direito. Para os alunos que já estão na universidade, é importante que quem pleiteia uma vaga na instituição se identifique com o curso, pois trata-se de uma escolha profissional. No decorrer desses períodos já cursados, foram experiências exitosas, foram cada dia mais surpresas novas, experiências novas que foram agregando e que para quem for chegar na casa a partir do ano que vem, vai se surpreender também, vai conseguir se identificar com o curso e vai ter essa gama de conhecimentos que a universidade vai propor para cada um deles. Para José Carlos, que cursa o quinto período de licenciatura em História, que acredita ter um propósito de contribuir em sala de aula na docência, a chegada à universidade é um momento de alegria para toda a família. Eu sinto o desvejo e tenho uma concepção de que eu tenho um dever para cumprir com a sociedade, com esses alunos que estão no fundamental ou ensino médio, não sei ainda em qual momento que eu vou operar na vida desses alunos, mas eu sinto que eu tenho esse dever a cumprir com a sociedade, que é no caso esclarecer, levar para eles o conhecimento dentro da sala de aula. Obrigado. 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 Obrigado.